E aí galera, a KPZ na área de novo, vamos fechar aqui o Let's Play de The Binding of Isaac, parte 2 desse Let's Play com um mega combo do caralho, que é o Midas Touch, que transforma tudo em ouro, junto com o famoso, maravilhoso Unicorn Stomp, que faz isso aí ó, que se transforma na estrelinha do Mario, e aí você mata tudo, Jesus, mata tudo. É uma beleza, e ele recarrega a cada sala com monstro que você mata, então é uma beleza, olha aí, que maravilha, matei a raiva, o ódio, o Wrath, e agora vamos, ah, mas pra esse aí fica ruim, pra esse aí eu não alcanço, então vou tacar minhas bolas de, minhas lágrimas fodidas aqui de, como é que é de, sei lá, lágrima de merda aí, marrom, que fica rodando em volta de mim, ficou orbitando, e muito bem, mesmo assim foi fácil, ah, gastou meu, meu último coraçãozinho preto, sacanagem, é que é hora de gastar, né, vamos gastar, apostar tudo, o que que esse cara faz, ah, é o carinha da aposta, nunca que eu acerto essa porra, também não, pra que eu quero chave, não quero chave, não me adianta muita coisa, vamos aqui, vamos gastar aqui, apostar, veigas, veigas, porra, coração não quero, coração não quero, dinheiro também não vai fazer muita diferença, que eu tô fazendo muito dinheiro com esses Midas Touch, vai mais dinheiro, vamos, me dá um troço bom aí, vai, dá um coração azulzinho, não, vermelho não, porra, azul, cacete, vai, alguma coisa que preste, vai, vamos, bomba, 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 é, não é dos piores, mas também não adianta grandes coisas, né, já estamos quase no fim, que merda, parece, opa, o que que pegou ali, nem vi, cara, explodiu, acabou, é, não adianta grandes merdas, não, vamos explodir esse sujeito aí, vamos ver o que que vem, multi adenero e uma bombinha, muito bem, então vambora, procurar alguma outra coisa, pegar essas duas moedas aqui, ó lá, já tô quase todo máximo de moedas do jogo de novo, agora eu fico, ó, aí, ó, quer dizer, é uma moleza, né, com esse combo o jogo fica muito fácil, agora vamos fazer o seguinte, ó, tentar acertar os caras ali, ó, com o poder do Super Mario, morreram todos? Morreram todos, o poder do Super Mario tudo, cara, é a estrelinha do Mario, tan 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 tan, aliás, era tão raro pegar a estrelinha do Mario, né, tinha poucas estrelinhas no jogo, assim, não tinha toda a fase, não tinha toda a hora, então quando você pegava, você ficava felizão, eu me amarrava em pegar a estrelinha, agora eu vou botar uma bomba aqui, e, não veio nada, que beleza, hein, que merda, então vamos que vamos, não tô precisando de nada mesmo, ó lá, destrói aqui, destrói aqui, esse corno ali, não dá pra destruir alguma coisa, então, filha da puta cabeçudo, me acertou, mas, bom, virou, virou ourinho, tá bom, agora eu vou pegar ali os corações, não, deixa pra lá essa porra, não precisa nem de coração, não precisa de nada, não precisa de nada, ah, esses são aqueles que não morrem, tem que matar essas aranhas malditas, é só ficar aqui rodando, 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 ali em volta de você, ó, vou comprar aqui, ó, BOGO BOMBS, não sei nem que porra é essa, mas vou comprar, isso aqui deixa pro fim, vamos, porra, é difícil mirar meio lateral, assim, é bom pra essas paradinhas que rodam, essas lágrimas são boas pra tu acertar o cara aleatório, assim, fudidão, e não pra você acertar o que você quer mirar, né, tu fica rodando ali em volta de você, pegar um dinheirinho, minhas paradinhas aqui, agora vamos seguir, ih, ó, só morte de tudo, morte de tudo, morte, 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 matar o fígado, cérebro, que porra será essa, tears up, ainda ficou mais forte minhas lágrimas, que beleza, e agora, vamos pra onde, estamos terminando já essa fase, pra onde mais a gente pode ir aí, ah, lá vem esse carinha aqui, ó, morre tudo, isso, morre tudo, muito bem, vou pegar mais um upgradezinho aqui, cara, é muito ruim de mirar essa parada na frente, pronto, vamos apagar esses outros dois, ver se cai alguma coisa aí, normalmente não cai nada, mas, é, nada mesmo, então vamos pegar o upgradezinho ali, que que é isso, ah, matar cura agora, matar cura, gostei, gostei, bacana, então de vez em quando eu vou ganhar meio coração aí, toda vez que eu matar alguém, quer dizer, de vez em quando quando eu matar alguém, agora, super Mario Bros, e morreu tudo, que beleza, que fácil, que combo, ó, mais Mario pra vocês, tá muito fácil, esse combo é infalível, acho que não tem como eu perder esse jogo não, bom, dessa vez é, dessa vez é, pão dentro, acabar com o Mom's Heart, o coração da mamãe, da mamãe do Isaac, vamos ver aqui, falta essa salinha aqui em cima, e ó, ó, que beleza, que delícia, ah, que delícia, cara, muito fácil, muito moleza, ó, ó, aqui eu saio nesse aqui, no outro, porque os do meio morrem, muito bem, ganhei uma, ganhei uma cartinha, eu vou ficar com essa aqui mesmo, aqui essas porras também vão pro cacete, ó, todo mundo achando que é fodão, ó, tem uma que sobrou, muito fácil, muito mole, isso aí não tem nem graça, né, velho, é só ver o que que vai acontecer, olha lá, dobrei meu número de chaves, peguei aqui a cartinha, e agora é só, só ir seguindo, acho muito difícil de eu perder, tá muito, muito fácil mesmo, esse combo é muito forte, muito sinistro, vamos lá, matar aqui o, a mamãe, a perna escrota da mamãe, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e aí mais um de energia, olha como é fácil, com esse combo tudo fica fácil, eu acho que eles deviam diminuir, pelo menos botar uma a cada dois nesse Unicorn Stamp ali, uma a cada duas salas, porque é muita apelação, muito, muito, muito apelação, toda sala de poder fazer isso, agora estamos no útero, útero 1, Ah, merda, não gosto dessas aranhinhas, cara, olha lá, filhas da puta, tem que chegar perto, pronto, aqui, eu gasto chave, tem chave arruda, mais uma chave, mais quatro bombas, coração no momento não preciso, aqui a gente gasta também, mata essas duas, ué, não morreu, morre velho, e esse aqui não morreu, agora vamos ter que apelar para as minhas super bolinhas de cocô voadoras, e ó, matei já, show, o que é que tem aqui, tem essa sala aqui da guerra, pode ver o que quiser, pode ver o que quiser, iô, caralho, tanta chuva de prata, chuva de ouro, chuva de ouro que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar, ai, muitos, muitos, muito urinho, velho, ainda vem mais gente, vamos ver, caralho, vem um demoniozinho ali, do mal ali, ó, agora eu não tenho, são três ondas e eu não tenho mais o unicórnio, né, o poder do Mario ali, mas essas porrinhas que rodam também são boas, não preciso ficar muito perto, não preciso ficar de frente, só ali deixando elas baterem, tem muita vida também, ó, esse diabinho vai pro caralho, ele fica fazendo careta, ó, olha lá, ele morde, morde a fronha, olha lá, ele dá aquela mordidinha na fronha, olha lá, o bicho dá uma mordidinha esprota, que porra é essa, não já era? e agora o Chubby, sei lá, acho que é Chubby o nome desse bicho, também vai se foder já já, ó, já tá na merda, vai morrer, e morreu, agora falta esse amiguinho dele ali também morreu, vamos só pegar aqui a famosa bíblia, não tem motivo pra eu pegar a bíblia, montando o Unicorn Stump, muito melhor do que voar, foda-se o voo, vamos pegar ali embaixo essa sala, cheio de bomba também, cheio de tudo, cara, facilidade esse jogo, muito mole, pegar outra chave aqui, meio coração, deixar o dinheiro pros pobres, né, passa um pobre depois, ele tá precisando de dinheiro, ele pega, aqui, três bichinhos desse também vão tudo morrer, ó, que beleza, esse Midas Touch, além de me dar o dinheiro, se vocês ainda não repararam, essa outra que eu uso com o combo com o Unicorn, ou seja, com a estrelinha do Mario, ela transforma o inimigo em ouro, então ele fica paralisado, além de me dar o ouro, o bicho ainda fica paralisado, então é muito bom, essa mãozinha é muito chata, ela fica invulnerável até aparecer a cabecinha ali, é tipo um peru de cachorro, sei lá, olha lá, vai aparecer a pontinha do piro do cachorro, matou, morreu, pronto, primeira vez que eu enfrentei isso, perdi a energia pra cacete, tentando matar essa merda antes de aparecer o pirozinho do cachorro, agora sobrou só um, vai morrer também, pronto, mais bomba, vou até botar uma aqui, uma, olha só, vai ver, não, bota aqui outra, vê o que acontece, acontece nada, vamos ver aqui, esse bicho deixa ele aí, não quero nada com ele não, isso aí morre também, uma pra próxima, é muito fácil, quando você pega esse combo aqui, é só abraço, tem que ser muito ruimzinho no jogo pra morrer depois de pegar esse combo, já tem umas salas aqui pra visitar, morre um, o outro, morre também, 99 moedinhas, 14 bombas, 10 chaves, falar em chaves, o maior vacilo faleceu, chaves essa semana, fiquei muito triste, mas vamos falar de coisa boa, caralho, olha quanto bicho, se eu tivesse sem essa porra, ia me estressar, mas como eu tô, olha lá, beleza, agora sobraram só dois, meus planetinhas de cocô ficam ali rodando, vai morrer também, esse bicho verde é feio pro caralho, fantasminha de abacate, já era, morreu, muito bem, que que é isso, vou usar, caralho, já é explosivo, que porra é essa, ai, 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 ai Tem dinheiro sobrando! Não quero nem pegar essa porra! Não quero nem pegar essa porra! Vamo lá, aqui tem o que? Aquela merda ali em cima? O que será isso? Ah, deixa isso aí, não vale a pena arriscar não, depois tem alguma porra que me fode a cabeça. Quantos faltam? Falta uma! Já era também! Ih! Isso aí tá achando que vai me dar pressão, olha lá! Morre tudo, morre tudo! Agora é só ficar aqui no meio jorrando meu cocô voador. Muito bem, uma já foi, agora vai se foder o outro, muito bem! Caralho, o tanto de moeda que tem velho! Meu Deus! É, eu acho que só sobrou agora mesmo, acho que pegar o chefão, penúltima fase... E não, não é que não! Não, acho que não é que não! Só pegar aqui ó, a vidinha, pronto! É, só sobrou o chefão mesmo! Ih! Gastei uma chave sem querer, não vai fazer falta! Chave pra cacete! Duvido que eu preciso de nove chaves na última fase! Caralho, quase que me espetei! Vamos lá, vamos lá! Tá acabando, penúltima fase, quem quer ver o final do jogo fica aí até o fim... Aí eu vou enfrentar a morte! E a morte vai se foder, ó! Eu peguei uma bola de bandagem, isso que também fica rodando em volta de mim, olha que beleza! Eu tô com várias paradas rodando em volta! Muitas paradinhas rodando em volta de mim! E agora? Última fase, útero 2! Vamos lá! Abri as portas, né? Não tem nada demais aqui! Caramba, bichinho patético! Ah, esse cocô aqui tem que destruir pro outro bicho me atacar, que merda! Pronto, morreu tudo! Não sei direito pra que que tem essa sala, cara! Ah, tem um negócio brilhando, parece meio que um baúzão! Eu não consegui descobrir ainda o que que tem nela! Eu não quero pegar essa porra de jeito nenhum, deixo isso pra lá! Vamos ver aqui embaixo... Mato tudo, pego mais umas bombas... É só explorar, ver o que que acontece! Aqui não tem mais nada, não quero saber daquele bicho! Vamos ver aqui nessa outra sala... Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, hein! Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho! Tá bem que eu tenho minha bola de carne... Meu cubo de carne e minha bola de bandagem me defendendo! E aí pega essa porra... Não pega essa porra... Sei lá! Acho que eu vou ficar com isso mesmo! Um desejo concedido, wish granted! Não sei se... Não sei que desejo é esse! Porra, esse aqui vai me dar trabalho, hein! Esse olhinho aí não tá no alcance das minhas bolas! Ih, caralho! Será que eu não vou conseguir terminar essa merda? Mata essa porra! Ah, matou um! Matou tudo já! Pronto, pronto, pronto! Agora preciso achar energia! Tô com pouca energia! Ah, isso! Pula pra cá! Em vez de ficar lá longe, pula pra cá! Muito bem! Muito bem! Agora sim! Parabéns! Você também! O gordo! As abelhas! Pronto! Aqui já tá! Finalzão! O coração da mamãe! Mom's Heart tá ali dentro! Mas eu vou voltar e vou nas outras salas, né! Pra ver o que que aparece! Caralho! Que bicho é esse, velhinho? Olha lá! Bicho de 300 cabeças! Morreu! Que beleza! Facilidade! Tranquilidade! Você morre! Você morre também! Ganhe mais uma chave! Você também! Você também! Só chegar e encostar! Não tem estresse! Vamos abrir a sua porta e gastar um dinheiro, né! Ih! Se nós gastar! Olha lá! O livro do pecado! Do Book of Sin! Que gera itens! Gerou esse item aí! O que que é esse item? Ai meu Deus! Me teleportou pra puta que parola! Ah! Tá ali a porta embaixo! Ganhei esse meio coração branquinho ali! Se eu conseguir mais um coração branquinho! Ou se eu passar de fase! Mais meio coração branquinho! Ou se eu passar de fase com o coração branquinho vivo! Eu ganho um coração vermelho inteiro novo! Mas não vai dar tempo, né! Porque essa é a última fase! Eu acho pouco provável de eu achar outro coração branquinho aqui! E aqui Temporary Damage Up! É o livro de Belial! Deve ser um demo, né! Belial! Deixa o Belial aí! E vamos levar o nosso unicórnio aqui pra passear! Mais umas fogueirinhas pra gente apagar! Nada de mais! Não vou me cortar nessa porra! Tampouco me fudendo! Vamos lá! Quase acabando hein senhores! Senhoras e senhores! Estamos quase acabando esse let's play! Quero agradecer aqui a minha mãe, meu pai e a você Xuxa! E essa merda aí vai morrer também! Volta aqui! Ah! Sobrou um! Vai morrer também! Ó! Oba! Coração! Agora eu tenho cinco corações! Que beleza! Ih! Caralho! Cadê os bichos? Ah! São os tomatinhos! São só os tomatinhos! Então tem que ficar fugindo e matando os tomates! Tudo bem que essas caveiras não vem em cima! Elas fazem um caminho meio que pré-determinado na diagonal! Ai caralho! Bom! Já foram esses! Ah! Ainda tem mais quatro ali! Vai também morrer tudo! Morre tomate maldito! Vamos porra! Morre de graça! Morre de graça! Ah! Queria muito pegar aquele coraçãozinho ali! Queria muito pegar esse coraçãozinho ali! Queria muito pegar esse coraçãozinho! Aqui tá fechado! Não sei como é que abre essa porra dessa porta quando tá fechado assim! Bom! Foda-se! Acho que agora é só mamãe! Só matar mamãe! Mamãe não! Porque é a mamãe do Isaac! Não é a mamãe da Maggie! É isso aí! Vamos lá! Aqui eu já fui! Tudo! Ah! Acho que tem um coração ali, ó! Deixa eu ver! Ah! Não! Mas esse coração aí não presta! Então vamos direto no... Enfrentar o bonde do mal aí no finalzinho! Como é que vai ser? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hehehe! Muito obrigado senhores! Aí vamos ver o finalzinho! Um dos finais! Tem 16, se não me engano, 16 finais do jogo! Esse é um dos finais! Tá Isaac muito emocionado abrindo o baú! Ele olha! Ah! Meu Deus! Minha bunda! Ih! Um pote de manteiga de amendoim! Ih! Eu vou tirar aqui! Eu acho que é uma... Sei lá o que que... Ah! Enfim! Valeu galera! É isso aí! Forte abraço pra vocês! Curtam a página! Assinem o meu canal! Curtam o canal! Favoritem o vídeo! Comentem o vídeo! Compartilhem com seus amigos! E é isso aí! Até o próximo! Fui!